Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e vamos lá que nesse vídeo eu vou passar esses dois efeques patente 1 e 2. Bom, antes de eu iniciar eu vou fazer uma explicação sobre 4 ou 5 animatronics, que é a Funtime Foxy, o Nightmare Balloon Boy, o Miskimay, o Láfito e a Puppet. Eu vou explicar pra vocês que a gente deu um show sobre a primeira Funtime Foxy. A Funtime Foxy, é, ela se põe na câmera 6, né, com horário específico de Showtime. É, então com horário fora do Showtime eu vou precisar estar olhando a câmera dele, mas tem dois jeitos de você eliminar ele. Olhando a hora do Showtime e comprando uma Death Coin e tirando ele da noite. Essas são duas, são dois jeitos de você te tirando da noite. Só tomem cuidado com uma coisa galera, se vocês decidirem ficar no Showtime, tomem cuidado com o show das 6 da manhã, porque se vocês tomarem o James Care, se a câmera não estiver focada na sala dela, você perde ou completar a noite. Aí ela não deixa você passar. Já o Miskimay é diferente. É, vocês vão ter que ativar a caixa de música global pra acalmarem ele, sim, acalmar ele. Porque caso o contrário, se tiver muito barulho na sala, ele vai te dar o Jumpscare. Já o Miskimay é o contrário. Pra vocês se livrarem dele, vocês precisam, é, piscar lanterna, né, pra ele não atacar vocês. Mas galera, então tomem cuidado pra vocês não, é, baixar o monitor e levantar de novo. Porque se não ele, se ele estiver pronto pra te atacar, ele vai, aí você morre. A Puppet, a marionete, né, tem dois jeitos de você segurar ela. É recarregando a caixa de música ou ativando a caixa de música global. Eu acho mais fácil ativando a caixa de música global. Mas como tem o Phantom Fox, né, vamo lá. O William Afton, gente, esqueci de explicar. O William Afton, ele vai empenar a ventilação da direita. E você tem que ser muito ágil pra travar ele. Porque, no caso, quando ele entra na nossa sala, ele te mata. Mesmo se estiver na câmera ou não. Mesmo se estiver olhando pra câmera, pra sala, ele te mata. Ó, você vai vir aqui na câmera 2 e vai ter um horário específico de showtime. 2 da manhã, eu vou precisar estar olhando a câmera dele, né. Galera, uma coisa que também vocês tem que tomar cuidado, porque nesse desafio tem o JJ. Qual é o problema da JJ? A JJ, galera, se a... Ó. Caso a JJ entrar na sua sala, é... Se a JJ entrar na sua sala e o Afton vim, ele vai te matar. Sim, ele mata. Mesmo independente da dificuldade dele. O que é o assim? Peminhagem. Não. Estou esperando que morrer hoje. Você percebeu que eu to com a caixa de música global ligada por causa de uma música Eu não vou falar tão longa essa vez, mas o Fredy não vem muito muito. Eu ouvi que ele fica mais ativo no escuro, então... Eu acho que ele fica mais ativo. Eu acho que essa é uma razão de não correr fora de poder, certo? Eu também quero enfatizar a importância de usar suas luzes de porta. Há blindas... Agora eu deixei ele na câmera da Puppet. Ah, já que o Afton apareceu, agora a gente não precisa mais se preocupar com ele. Ó... Eu estou pronta para o meu close-up. Sim, enquanto você conseguir ativar a caixa de música global, você vai estar acalmando o Music Man. Aliás, a caixa de música global não acalma só o Music Man, vai estar acalmando a Left e a Chica. Se eu não me engano, o barulho e o calor são os principais inimigos da Left. Agora galera, vocês não precisam mais puxar a câmera. Só basta vocês ficarem ativando entre ar condicionado e caixa de música global que vocês vão conseguir passar essa noite. E aí... E aí... Bom, o primeiro foi fácil Agora já é pro 2 Mas antes de eu iniciar o 2 É claro, eu vou pegar aqui o negócio Das 3 manchinhas, peraí E o Dreader pega, é claro Agora a gente vai ter 2 Agora os problemas vão crescer cada vez mais Agora a gente vai ter o meu skin man no 20 A gente vai balando o meu no 20 Esse aqui no 10, esse aqui no 20 Então vão ser 1, 2, 3, 4, 5 Vai ser 5 problemas na noite 6 contando com o Fone Guy Então vamos lá Agora nós temos as moedas, né? Eu vou deixar a caixa de música global ligada, né? Gente, se eu não recarregar Essa caixa de música da Puppet já ia morrer Eu vou deixar ligado Sim, já a partida 2 Aí você já deixa a caixa de música global ligada Eu ativo um pouco do girador pra segurar a energia É, vou botar pra caixa de música global Aliás, o F não vem um ano Então ele vem um ano Aí ele não aparece mais na sua noite Sempre que você for levantar a primeira Ative uma caixa de música global Ou ativa o girador Mas caso você não consiga ligar o girador Mas se você levantar a câmera com a caixa de música global ligada Aí você gasta mais energia Aí você gasta mais energia Aí você gasta mais energia Vocês podem ver que a caixa de música global Tô deixando ela mais ativada É que é o do F, então ele vem só uma vez na noite Aí você não precisa mais se preocupar com ele Diferente da Ballora Aí você não precisa mais se preocupar com ele Diferente da Ballora Que ela é irritante Aí dá uma ligada no girador pra segurar a energia Diferente da Ballora Então foi esse o vídeo galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o like e se inscreve no canal Tchau 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 Tchau